Para marcar o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro, o governo federal lançou medidas voltadas aos direitos das crianças e adolescentes. Entre as ações, a entrega de 400 veículos que vão ser usados pelos conselhos tutelares de todo o país. Os conselhos tutelares foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles agem sempre que os direitos de crianças e adolescentes são ameaçados ou violados, seja pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsáveis ou em razão de sua própria conduta. Ao todo, no país, são mais de 6 mil conselhos tutelares, com cerca de 30.500 conselheiros trabalhando para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes e a promoção de políticas públicas para eles. Os conselhos tutelares integram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que é quem determina as diretrizes gerais para a atuação. Nós precisamos entender que esse conselheiro tutelar precisa de uma estrutura, um prédio, uma estrutura física. Para isso, a gente chama a atenção aqui dos gestores dos municípios, que têm um papel importantíssimo em estar ali permitindo e dando condição para que esse conselheiro tutelar possa atuar. Entre as medidas para a valorização dos conselheiros e dos conselhos, o governo federal assegurou que até dezembro vão ser entregues 400 veículos para apoiar as ações. O Ministério oferece ainda 200 vagas para especialização socioeducativa. E a Universidade de Brasília oferece 30 vagas para mestrado sobre direitos das crianças e adolescentes. Hoje nós temos um ranking nacional, onde cada conselho sabe a sua posição e sabe que será beneficiado conforme a hierarquia do ranking.